Apoio da Garagem Instrumentos Musicais Apoio de vocês já me conhecem da série Redstock Rock, série de vídeos onde eu, lá da Garagem Instrumentos Musicais, demonstrava os instrumentos Gibson. Essa tarefa agora está nas mãos do meu amigo Alexandre Fagundes. E eu, aqui de Portugal, nessa minha nova série, vou responder perguntas sobre música, instrumentos, equipamentos, conteúdo didático, etc. A série vai ao ar às sextas-feiras, 11h15, horário de Brasília, quinzenalmente. Então deixem suas perguntas nos comentários do post. E para a dica de hoje, vou falar sobre uma ferramenta melódica das mais usadas na guitarra, o band. Muita gente ainda tem dificuldade em executar um band com precisão, limpeza e afinação. O primeiro passo é acertar a pegada da mão esquerda. Então você vai posicionar sua mão esquerda meio que na transversal do braço. O polegar apoiando aqui, dando pressão. Sim, o polegar vai aparecer na execução do band. Normal, isso aqui é uma guitarra, não é um violão clássico. A outra pressão vem daqui. Pronto, está feita a pegada da mão esquerda. Posiciona o dedo 3. Na casa que você vai executar o band, aqui no nosso exemplo, casa 14. E apoia os dedos 2 e 1 atrás, para dar mais pressão, para dar mais pegada na nota. Pronto, palhetou, levantou, usando o movimento do antebraço. Esse movimento. Por isso é importante que fique esse vão aqui. Ok? É possível fazer um band usando apenas a força dos dedos. Aqui na corda sol, é uma corda leve. Você vai conseguir. Mas quando for um band mais agudo, aqui, por exemplo, fica muito difícil manter a afinação ou conseguir fazer o vibrato só com os dedos. Então é muito importante esse movimento aqui. Outro detalhe importante. Mão direita. É ela que vai limpar o som. Então, quando você estica a corda 3, você naturalmente esbarra na corda 4 e na corda 5. Quando você volta, o reverse band, o release, vai ficar soando harmônicos das cordas 5 e 4. Então, como que a gente vai eliminar esse harmônico? Você vai aproveitar o movimento da palhetada e posicionar essa parte aqui da mão direita para abafar as cordas 4, 5 e 6. Ou seja, as cordas que estão acima da corda em que você está executando o band. Vou repetir o movimento. Olha, isso aqui é muito importante. A corda 3, que é a corda que eu estou executando o band, ela fica embaixo desse arredondado aqui do polegar. Para treinar o band, então, você pode fazer assim. Taca a casa 14, escorrega para 16 e volta. Repete esse mesmo movimento, só que com o band. Agora, para a casa 15, para treinar o band de meio tom. E agora, para a casa 17, para treinar o band de um tom e meio. Uma outra coisa que você vai encontrar muito em solo é o band seguido do release e depois o pull-off. Então, você vai fazer assim. O band, o release, tira o dedo 2 e faz o pull-off. Band, release, tira o dedo 2, pull-off. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Curtam o vídeo e não esqueçam de deixar suas perguntas nos comentários do post. E eu vou respondendo ao longo da série. E se quiser saber mais sobre os meus trabalhos, produções, aulas, curso em vídeo, WhatsApp, etc. Sigam o meu Instagram, arroba André Zaz Hernandes ou enviem um e-mail para andré.hernandes.gmail.com Um abraço e até o próximo vídeo da série Pergunte para o André. Pergunte para o Etc. Pergunte para o E-mail. Pergunte para o André Zaz Legenda Adriana Zanotto